Antes de prosseguir com esse vídeo, bom dia, nosso vídeo de 5 horas da manhã, eu quero já trazer uma notícia muito boa pra vocês. A diretoria do Flamengo tá muito otimista que possa conseguir a liberação do Augustin Rossi logo após a Supercopa Argentina, que acontece no dia 20 de janeiro lá em Abu Dhabi. Ele tá relacionado, ele deve jogar, deve ser sua última decisão pelo Boca Juniors e a diretoria do Flamengo espera conseguir a liberação por 1 milhão e meio de dólares. Então, os dirigentes do Flamengo aguardam essa decisão da Supercopa Argentina, que vai acontecer lá em Abu Dhabi, e na sequência o Flamengo acredita que possa conseguir essa antecipação, já que já tem o pré-contrato, essa antecipação agora para janeiro. Então, essa é uma notícia boa, o Flamengo vai ter, óbvio, que soltar a grana, liberar a Bufunfa e pagar o Boca Juniors, entre 1 milhão e meio e 2 milhões de dólares, para liberar logo após a Supercopa Argentina. Gostou? Comenta aqui e agora continuamos com o vídeo. O presidente do Flamengo fala sobre a questão da SAF e bate o martelo de como deve ser o modelo do Flamengo. Jogador para substituir João Gomes pode chegar de graça ao Mengão e ele é gringo. Fenerbahçe não quer pagar pela compra de Gustavo Henrique e Benfica abre negociações para contratar jogador do Flamengo. Essas e outras notícias aqui no seu canal Paparazzo Rubro Negro. Informação relacionada aí ao presidente Rodolfo Landim, que ele falou lá na... Ele deu entrevista à TV Brasil e ele falou sobre a questão da SAF, possível empresa comprando o Flamengo. Ele falou o seguinte, comentei e continuo com essa mesma percepção. Entendo que é a percepção majoritária entre os sócios do Flamengo. Esse modelo de SAF, em que você tem um sócio controlador, não cabe no Flamengo. Mas o fato de você ter uma sociedade anônima de futebol e ter um investidor colocando dinheiro no clube, não vejo problema para o Flamengo. Desde que o mais querido continue tendo o controle de seu próprio futebol, não vejo problema. Você pode fazer uma sociedade deixando que tenha investidores que coloquem recursos no futebol, mas para isso você tem que estabelecer regras de governança que não sejam ruins, que possam ajudar o Flamengo em médio e longo prazo. E aí a gente tem, além das falas ditas acima pelo Landim, disse também que se inspira no modelo do Bayern de Munique, que tem 40% de SAF no clube. Ou seja, o Flamengo continuaria mandando, mas alguma empresa, algum empresário colocaria a verba ali para deter 40% e o Flamengo ainda poderia tomar as decisões e essa SAF teria apenas o lucro das operações, parte do lucro das operações. E falando de 40% do Flamengo, a gente está falando aí, cara, de um clube bilionário absurdo. E a gente, eu não consigo imaginar menos do que 5 bilhões por 40% do Flamengo. Você, torcedor do Flamengo, comenta aqui, quanto que você acha que valeria 40% do Flamengo? 10 bilhões? 5 bilhões? Eu não sei precificar isso. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, o Flamengo já está tendo 1,2 bilhão de receita por ano. Então, vai vender por 5, que seria aí, respectivo a praticamente 4 anos? Não. Você tem que fazer uma conta em cima de 20 ou 30 anos, pelo menos essa é a minha percepção. Eu não sei se você pensa igual. Então, é muito difícil uma empresa com 10, 15, 20 bilhões para pagar no Flamengo, para pagar por 40% do Flamengo. Agora, é realmente um retorno absurdo, né? O Flamengo é gigantesco. Eu, antes da gente continuar com as nossas notícias, eu quero aqui pedir que vocês prestem atenção no que aconteceu. O nosso amigo Rafa Mello, que faz um trabalho, vira e mexe, faz parceria com a gente aí, matérias, a gente utiliza o material dele, ele utiliza o nosso. É um cara que a gente tem até, inclusive, a mesma equipe de produção trabalhando com a gente. Ele foi assaltado em São João de Miriti. E eu vou colocar aqui o vídeo dele para vocês, para vocês acompanharem o que aconteceu. E eu peço que você ajude, né? Você que é do Rio de Janeiro, se por acaso encontrar por aí esse carro, um Volkswagen Nivus, uma cor vermelha, ele vai explicar aí, ele vai passar, inclusive, a placa para você. Rapaziada, uma notícia triste, acabei de ser assaltado. Por volta de 11 horas da noite de ontem, em São João de Miriti, estava com o meu produtor no carro. Graças a Deus estamos vivos. E eu vou deixar aqui, né, a cor do carro, é um Volkswagen Nivus, vermelho, placa R de rato, I de igreja, P de pato, 1 e 19. Quem souber aí, muita gente assiste, curte aí o nosso trabalho, estamos aí na correria. Eu ia viajar aí, na manhã de hoje, para Cariacica, para fazer o jogo do Flamengo na quarta-feira. Infelizmente, a gente vai passar por alguns trâmites burocráticos, não desejo isso a ninguém, é uma sensação horrível. O mais importante é a vida, né, gente? Bens materiais, a gente corre atrás. Então, quem souber aí, o paradeiro do veículo do Rafla, entra em contato, chama aí no direct e vamos com tudo. O Rio de Janeiro, não só o Rio, acho que o Brasil inteiro, né? A violência está absurda. Já há um tempo que essa caminhada da violência, essa escalada da violência, está absurda, cara. Eu mesmo, recentemente, estava com a minha esposa na Vida Brasil, ela percebeu um cara pulando o muro, ele metralhou o meu carro, não pegou bala nenhuma, porque ela acelerou, né, não pegou bala nenhuma. Mas foi muita sorte, não recomendo a ninguém reagir e tudo mais. Foi uma atitude que a minha esposa acabou tomando. Passar para vocês aqui, cara, olha só, vocês chegaram a ver o Arrasca aproveitando o dia de sol, né? Ele postou colocando segunda carioca, né? Pegando um solzinho, tá certo, né? Foi folga do Flamengo e os jogadores aproveitando aí o Arrasca, merecidamente aproveitando aí uma praiana. A gente teve também o Gabigol, né? Sendo comentário, sendo assunto do presidente do Flamengo, né? O Orlandin falou sobre o Gabigol, revelou uma conversa que teve com ele antes de concretizar a troca de números. Com a camisa 10, vem uma série de coisas. Exemplo, responsabilidade, comportamentos que são importantes para alguém que vai vestir a camisa 10 do Flamengo. Falei para ele, você vai ter que mostrar para mim que está preparado, em termos de mudar algumas posturas que você tem e acho que você sabe do que eu estou falando. Ele olha e não responde nada, né? Ele é muito maduro, muito inteligente, de resposta muito rápida, captou claramente o que a gente falou e sabe que tem, e é um símbolo muito maior do que apenas o número 10, né? Então, o Landin revelando aí, conversa com o Gabigol antes de entregar a camisa 10 para o nosso artilheiro, né? Gabigol. Passar para vocês que a partida entre Bangu e Flamengo na próxima terça-feira, válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca, será realizada no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O próprio Bangu, dono do mando de campo, realizou um acordo para o jogo ser mandado na Cidade do Aço e na última edição, a equipe banguense também foi mandante da partida que foi realizada no Maracanã. As informações aí foram trazidas inicialmente pelo Vene Casagrande, confirmadas pela nossa repórter Isabel Costa. O Flamengo vai encarar primeiramente o Madureira no Espírito Santo, lá em Cariacica, e o Nove Iguaçu, no Maracanã, no dia 21. O jogo em Cariacica é amanhã, e o jogo em Nove Iguaçu, no Maracanã, dia 21. inclusive esse jogo de Cariacica era o jogo que o nosso amigo Raflamelo estava indo também e que, como o carro foi roubado, ele acabou desistindo de ir para Cariacica. Então, a gente, a gente passando aí tudo para vocês, falar aqui agora sobre a questão do Hugo Souza, que a gente teve aí também a informação, mas o Vene acabou publicando primeiro. Tivemos a informação também com o staff do jogador que já tem um tempo que ele vem recebendo sondagens e tal, e eu acredito que agora possa sair alguma coisa. Flamengo e o Hugo chegaram àquele consenso que a gente avisou a vocês que a melhor coisa era ele sair, seguir o seu caminho, e a diretoria, então, deseja vender o goleiro ou emprestar onde ele possa ganhar rodagem. O Benfica, então, de Portugal abriu negociações com o Flamengo para poder contratar o goleiro de 23 anos, e as conversas estão em andamento, então, há uma possibilidade do Hugo Souza ser negociado com o Benfica, e aí ele já tinha aceito inclusive ir para o Japão, o Flamengo também tinha aceitado a proposta, mas ele acabou voltando atrás por questões familiares, Portugal é um pouco mais perto aí do Brasil do que o Japão, talvez o motivo também seja a distância, muito longe do Japão, a adaptação, então, ele acabou tomando essa decisão de não ir para o Japão, a gente tem que respeitar, mas o Flamengo, então tem negociação aí, inclusive informação aí que a gente também estava recebendo mais cedo ontem que não tinham me passado a equipe, só tinham me falado, olha, uma nova equipe, uma equipe gigante de Portugal, inclusive um amigo meu, jornalista de Portugal, me falou, tem uma equipe grande aqui de Portugal tentando contratar o Hugo Souza em negociação com o Flamengo, mas não tinha o nome da equipe e eu estava apurando, estava buscando saber o nome da equipe, só que aí o VN acabou confirmando, trazendo aí que se trata do Benfica, tá? A outra informação é com relação aí ao Charles Arangues, né? Ex-internacional e atualmente no Bayern Leverkusen da Alemanha que foi oferecido ao Flamengo, tá? Então, o João Gomes saiu, acabou deixando essa brecha aí para o Flamengo contratar, o Vitor Pereira falou que o Flamengo tem uma estratégia para contratar justamente jogadores com a saída do João Gomes, já trouxe o Gerson e o Flamengo poderia então contratar também o Charles Arangues, jogador aí chileno, mais um chileno de 33 anos, tem contrato com a equipe alemã até junho desse ano, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e chegar de graça no meio do ano, tá? Então, é um jogador que pode chegar de graça, um grande reforço e seus empresários enxergam com bons olhos uma vinda ao futebol brasileiro. informações aí do portal FlaWeb, tá bom? Então, a gente tem aí mais uma possível situação aí de negociação de um jogador que pode chegar no Flamengo. Além disso, a gente tem uma informação aí que o zagueiro Gustavo Henrique emprestado ao Fenerbahçe que eles pagaram 1,4 milhões de euros, Cerca de 7 milhões e pouco de reais pelo empréstimo monetizado do Gustavo Henrique e tinha que pagar o mesmo valor, mais 1,4 milhão se quisessem aí ficar com ele em definitivo, contratar ele em definitivo, só que o time não quer realizar, o Fenerbahçe não quer realizar o pagamento da obrigação de compra estabelecida no contrato. O jogador não tem, nesse momento, nesse momento não está sendo aproveitado como titular, inclusive não é nem a primeira opção logo de reserva. Existe então a possibilidade que ocorra uma conversa entre os dois clubes para chegar a um denominador comum. O Gustavo Henrique tem 29 anos e a gente sabe que as informações são do portal turco Enson Haber. Agora, a questão é que eles vão negociar, vão ver o que é melhor. O Flamengo também vai pensar se vale a pena ou não. Lembrando que o Jorge Jesus pediu a contratação dele no Flamengo e depois a contratação dele no Fenerbahçe. Torcer que tudo se resolva, senão o jogador volta ao Flamengo também, e aí o Flamengo vai ter que ver o que vai fazer. Já ganhou um dinheiro no empréstimo e poderia ganhar mais um pouco agora na compra em definitivo, mas infelizmente o Fenerbahçe não está querendo colocar dinheiro na situação. Agora, tivemos um lance engraçado, o Quinteiro foi cobrar um pênalti para o mascote do Júnior Barranquilla no estádio para 40 mil pessoas, estádio lotado a apresentação dele, ele bateu o pênalti na trave com o mascote no gol. Rapaz, isso foi uma loucura. O vídeo viralizou uma loucura. Eu vou passar para vocês aqui agora também que o Bruno Formiga no Diplaca falou o seguinte, como jogador de futebol eu acho o Andrés Pereira mais jogador que o Gerson. Andrés Pereira executa mais coisas que o Gerson e a carreira da Europa fala por si. Não, eu não tenho nada contra o Andrés Pereira os torcedores até falam que o Andrés Pereira bate falta muito bem sem falar do chute o Michael Douglas falando aqui o chute fora da área os dois tem ótimos passes é uma visão de jogo muito boa o Gerson é mais polivalente joga em muitas posições e é melhor na marcação eu ficaria com Andrés o Michael Douglas o Juan mandando aqui em relação a carreira discordo mas acho que o Andrés executa mais coisas em campo que o Gerson mas o Gerson também realiza muitas coisas em campo acho o Gerson melhor mas também não é por muita coisa a diferença não cara muita gente aí achando que justamente o Andrés Pereira e o Gerson estão nivelados tá aí alguns óbvio o Gerson não entregou uma Libertadores aí pô o Bruno Formiga já pô respondeu é e aí é óbvio vai ter torcedor que vai falar sobre isso mas a verdade é que o Andrés está jogando muita bola lá na Inglaterra e jogou bem no Flamengo fez um golaço de fora da área um gol importante contra o Tolima né que ajudou o Flamengo na campanha do tricampeonato da Libertadores realmente teve aquela falha mas a gente chegava a dizer que o Andrés estava substituindo bem o Gerson quando ele tinha chegado é um jogador muito bom sim por mais que tenha ainda é um pouco de né é como é que eu vou dizer rejeição da torcida pelo lance que aconteceu é na final da Libertadores mas eu eu penso que o que o Andrés Pereira é um grande jogador tá o Zico além do Adriano que a gente trouxe que ontem agradeceu o Zico também né agradeceu é a torcida do Flamengo por ter mudado a música né então cara a gente fica muito feliz de de ver que a gente agradou aí que a torcida do Flamengo agradou com o Gabigol é artilheiro o Adriano é imperador o Adriano é já agradeceu o Zico também né ficou muito feliz então cara o mais importante é a gente é deixar fazer os nossos ídolos felizes né isso é que é o mais importante é teve um jornalista da EsporteV vendo as chances para Flamengo para o Flamengo no Mundial e apontando o Real Madrid fragilizado né é o olha só o Fernando Calas repórter da EsporteV ele falou o seguinte ontem à noite mandei mensagem para um colega nosso que é Vascaíno dizendo olha meu amigo cuidado porque desde desde aquele Corinthians que ganhou do Chelsea não vejo um campeão europeu chegar tão fragilizado para o Mundial como o Real estão deixando o Flamengo sonhar vou parar gente para de secar pelo amor de Deus os caras ficam também falando aí o aí agora o Ancelotti também falou olha só olha só pegando a matéria aqui o Ancelotti sim é verdade o momento da equipe não é bom mas essa equipe tem qualidade para se recuperar e ser competitiva em todas as competições que teremos né e a gente teve ontem também o Alejandro Domingues presidente da da Comebol dando uma motivação a mais para o Flamengo além dos 5 milhões de dólares que a FIFA paga para o campeão do Mundial de Clubs a Comebol ofereceu mais 5 milhões ou seja totalizando 10 se o Flamengo for campeão ao invés de 26 milhões de reais o Flamengo levaria 52 milhões de reais praticamente a premiação da Copa do Brasil nos anos anteriores isso é espetacular convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online e claro a gente lembra você que aqui no comentário fixado além da Steak tem também o link aí da agência de turismo que é parceira nossa agora que leva você para o Marrocos e também para a Supercopa cara é um serviço de muita qualidade eu procurei muito para saber uma empresa que fizesse um trabalho muito sério e eu estou trazendo para vocês aqui então o link está aqui indicação do Paparazzo Rubro Negro infelizmente tivemos problemas aí recentemente né mas na última Libertadores mas a gente correu atrás de um nome nada contra não gosto de falar do passado mas a gente correu atrás de um nome que fizesse um serviço aí de qualidade há muito tempo que atendesse né e os torcedores do Flamengo há muito tempo e eles fazem esse serviço desde 81 do Mundial de 81 era em forma de caravana e depois faziam vários eventos em forma de caravana e depois começaram a fazer em 87 de forma mais profissional e desde então não tem problemas a empresa quem cuida inclusive é um grande amigo Haroldo Couto então eu indico demais o link vai estar aí no chat no comentário fixado tamo junto muito obrigado saudações rubro-negras isso aqui é Flamengo segue a gente em todas as plataformas ajuda compartilha comenta isso é tudo muito importante se inscreve faz tudo que tem direito também deixa like cara você ajuda demais o nosso trabalho valeu aquele abraço tchau